Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar como tocar a introdução e arranjo da música domingo de manhã Você vai usar o acorde de Dó maior, Ré menor e Fá maior com o capotrache na terceira casa Então você vai colocar a forma do acorde, vai tocar 1, 2 e com o dedo 2 na corda Lá você vai bater duas vezes Duas vezes Vai fazer a forma de acorde da Ré na corda Si com o dedo 2 Mesma coisa, depois vai para o Fá Com o segundo dedo na corda Sol Duas vezes, quem puder se inscrever no canal dá um like, eu agradeço de coração para mim isso ter uma importância, muito obrigado E aí E aí